Saída definida, está definido o futuro de Marcelo Torres e Márcia Dantas ali dentro do SBT. Olha, bem-vindos a mais um vídeo neste canal no YouTube. Canal este você sabe que atualiza vocês aí de tudo que está acontecendo. E nosso vídeo de hoje, o futuro aí dos atuais ex-âncoras do SBT Brasil. Vocês gostam dele? Já vai deixando o seu comentário. Aproveitando que vai deixar o seu comentário, já clica aí no like para me ajudar. Vai, não custa nada, é de graça e você dá o maior apoio aqui para o nosso canal. Ó, clica no like, deixe seu comentário e também se inscreva caso você não seja inscrito ainda, combinado? Gente, seguinte, olha, como a gente sabe, esta é a última semana aí de Marcelo Torres e Márcia Dantas ali no comando do SBT Brasil. Pois é, eles que estão há tantos e tantos anos ali comandando o principal telejornal da emissora deixam a bancada nessa semana. Isso porque na próxima segunda-feira, César Filho assume o novo SBT Brasil com um novo cenário, com nova dinâmica, com um novo jeito de fazer o telejornal. Nas mãos de César Filho, que deixou a TV Record, assinou o contrato com o SBT para comandar sim o SBT Brasil. E aí, os atuais âncoras, o casal ali, não é um casal na vida pessoal, né, um casal de homem e mulher ali na bancada, Márcia Dantas e Marcelo Torres, deixarão a bancada. E qual vai ser o futuro deles? Eu te conto agora. Olha, segundo informações do jornalista Flávio Rico, na manhã de hoje, ele confirma aquilo que o jornalista Didico Santini havia dado na semana passada. Marcelo Torres será direcionado a virar correspondente internacional do SBT. Pois é, mais especificamente, segundo ali o Didico Santini, Marcelo Torres vai ser enviado para Buenos Aires, na Argentina, onde irá virar correspondente internacional do SBT. Ele irá ficar responsável por todas as informações, principalmente aqui na América Latina. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar muito bem localizado, estrategicamente localizado ali em Buenos Aires. Por quê? Ah, aconteceu alguma coisa no sul do Brasil. Claro que o SBT tem afiliadas ali, mas assim, aconteceu alguma coisa no sul do Brasil, ou no Uruguai, ou propriamente na Argentina, no Chile, no Peru. Ali, em Buenos Aires, o Marcelo Torres, ele fica muito bem localizado para chegar mais rápido nesses pontos. casos, caso ele precise ir até lá para noticiar alguma coisa. O exemplo, sei lá, aconteceu um terremoto no Chile. Pô, até sair de São Paulo, pegar voo de São Paulo, para na Argentina, da Argentina vai para o Chile. Não, ele já está ali, pega qualquer voo, pá, um pulo, ele está lá no Chile, entendeu? Isso economiza muito tempo. Então, o Marcelo Torres vai virar correspondente internacional e o Flávio Rico confirma essa informação. Já sobre Márcia Dantas, vejam só, nós temos a informação do jornalista José Armando Vanucci, tá? A Márcia, ela vai continuar ali no SBT Brasil, mas ao que parece como garota do tempo, tá? E não mais como âncora oficial, porque a gente sabe, o âncora oficial vai ser o César Filho. Mas a Márcia vai continuar entrando ali no estúdio, vai continuar fazendo a dinâmica, vai ser uma parceira realmente ali do César Filho dentro do estúdio, que eu acho muito válido ela também estar presente, né? Ela é boa, eu gosto da Márcia Dantas, acho ela boa. E aí, ela vai virar garota do tempo ali do SBT Brasil. Além de virar garota do tempo, o Vanucci também destaca que a Márcia, ela muito possivelmente, eu também acredito demais nessa possibilidade, que ela será a substituta oficial do César Filho quando ele não estiver no ar, né? E óbvio, gente, isso vai acontecer e ser necessário. O telejornal, né? Os telejornais, não só o SBT Brasil, mas todos, funcionam de segunda a sábado. É impossível que o César Filho fique de segunda a sábado toda semana, não dá, né? Vai ali, vai de segunda a sexta, e aí quem sabe de sábado a Márcia Dantas comanda, ou aconteceu uma folga, o César Filho não pode ir. Acontece, né, gente? Uma dor de barriga, alguma coisa assim. Márcia Dantas vai ser a substituta oficial do César Filho. E eu acho isso bom. Eu acho isso bom porque ela é boa, o público já conhece ela do SBT Brasil, no caso, né? E aí ela vira a substituta oficial do César Filho e continua ali comandando também o SBT Brasil. Eu não acho, né? Eu vi muita gente falando, ai, que rebaixamento a Márcia Dantas ser jogada, blá blá blá. Eu não acho não, gente. Óbvio, o César Filho, ele foi escolhido porque ele tem um nome muito mais forte no jornalismo. Ele tem uma carreira aí de mais de 30 anos de carreira, gente. Eu acho que, mercadologicamente falando, faz mais sentido ter o César Filho como um âncora oficial. Mas a Márcia Dantas tá construindo a carreira dela. Claro que ela já tem anos de carreira. Mas, assim, ela tá construindo. Eu acho que o tempo de tela também dela é muito bom. Ela continuar na tela como uma substituta de César Filho também é muito bom. Ela ter uma ancoragem de César Filho também é muito bom. Imagina, você aprende com um grande jornalista. Você aprende com um cara que já tá na televisão, ó. Há anos é bom pra imagem da Márcia Dantas também. Então, gente, sobre os âncoras atuais aí, é isso que vai acontecer, tá? Márcia Dantas e Marcelo Torres se despedem do SBT Brasil nesta semana. E na segunda-feira já teremos César Filho. Eu quero saber o seu comentário. Gostam da ideia? Não gostam? O que vocês acham aí dessa história toda do SBT Brasil? Dê seu comentário, dê seu like. Eu volto aí no próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau.